Fala aí galera, tá? Todos sou eu, estou voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft. E vamos continuar aqui a nossa arena, com o baralho mais louco de paladins do universo. E até que aquela ela tinha partido, né? Esse aqui tava indo, quer dizer, tava indo no início, aí o cara controlou, aí no final, por onde? Morremos na conta, né? Você vê que eu acho que podia ter mais alguma treta lá, né? Morreu na conta, senão não dava pra gente, talvez, esboçar a reação com o gigante, não sei. Foi tenso, foi tenso. E continuo a minha saga que, quando tô fazendo live ou gravando, as arenas vêm coisas de louco, que eu, tipo, tenho que espremer pedra, né? Espremer pedra, tirar leite de pedra. Mas lembrando que se um daqueles, o segundo gigante fosse um Big Game Hunter, eu já tinha matado o Bistar, me socando há muito mais tempo, né? Esse detalhe é... eu tenho que afirmar que foi um pique errado ali. O segundo gigante, no caso. Ah, tal. Mas é a tentação de fazer o meu handlock de paladino. O que você copiou? Tu é chato, hein? O que que tu copiou, meu amigo? Foi isso? Foi isso? Você copiou? Foi isso? Foi isso? Foi isso? O que que foi? Foi isso. Não se meta com a bom milhão. Milhão? Ok. Não vou meter, não. Não se meta com a bom milhão. Matar um ali. O que você faz assim? E talvez a gente consiga um bom turno. A gente vai matar um ali, né? Deve matar isso aqui. Se a gente me der outro alvo, então... Não. Rola treta aqui? Qual é a treta? Xixi. Aí, tretou demais. Então, se eu compro duas cartas, é isso? Tá bom. Melhor do que não comprar nenhuma. Melhor do que botar isso aqui, ou isso aqui. Foi que agora eu não tenho ninguém pra arremessar nos bichos que o cara colocar, né? Ah, meu combinho. Isso aqui não dá pra usar, tá, galera? Porque a regra do bicho é o seguinte. O ataque dele é igual a vida. Então tu não tem como mudar o ataque dele pra um, porque o ataque dele é igual a vida. Basicamente funciona assim o negócio. O que eu posso fazer é o seguinte. É... Trocar aqui. Usar arma. Bate primeiro pra apanhar menos, né? Bora. E aí eu boto isso aqui, porque eu não preciso botar o provocar agora. Tem mais bicho. E aquele 4x2 já levou 3, né? Já rendeu 3, porque ele trocou em 1 e já tinha dado 2 cartas antes. Então, tá bom. 6x5 e mais uma na mesa. Tá empatada em cartas. Só que eu tô com uma presença na mesa. Ok. 6x5. Nossa. Acho que eu vou matar os dois. Não, matar só esse aqui. Tá, tá. Não vou matar não. Pronto. Porque a outra opção era tomar 5 de dano. Eu preferi não tomar. Apesar até o gigante, eu preferi não tomar. Porque eu batia com essa primeira aqui, tomava 5 de dano e matava o 2. Essa ficava com 2 e 2. Assim, ó. Vixi. É isso mesmo? Então tá, né? Batei aqui. Comprar a carta. Comprar a carta. Até aqui. Comprar a carta. Vou botar um birch. Até aqui. Até aqui. E botar outro desse aqui. É melhor que botar o gnome. Minha mão tá... Interessante. Tá, interessante. E também vai brincar disso. Também vai brincar de comprar a carta. Ok. Não vai brincar muitas vezes. Tivesse colocado o gnome, eu trocava aqui fácil, né? Como eu não comprei o gnome. Três, seis... Nossa, tô com muita carta, cara. Tá bom. Posso trocar. Não. Vou tomar quatro. Eu tava quase que eu trocar pra eu parar de comprar a carta, né? Porque daqui a pouco eu... Mas seria burrice demais. Então, eu falei... Não, não é burrice demais, é melhor não. Vou fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Combei. Outras opções, seria isso. Isso e isso. Matou aqui, ok. Comprei outra carta. Pior é só compro cartas. Galera, eu tô com a mão cheia. Acho que eu não preciso mais ficar comprando carta. Então, eu vou trocar aqui. Porque eu já tô com muita carta. Não quero comprar mais, não. Quero agora... Distribuir dano. Você vê, eu descarreguei a mesa toda e ainda tô com... Três, seis, oito cartas na mão. Estou pronto para aprender. Tá bom. Pronto para aprender. Né? Pois é. Esse baralho louco já chegou a trajetórias. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ponente digno. Não, é outro. Raramente eu olho nele. Só quando eu repete assim, eu olho para ver se não era o mesmo. Isso aqui, isso aqui. É, você segurou isso aqui. Independente da situação, pode... Né? Pode ser uma coisa muito boa. Ou pode ser uma coisa muito ruim. Vocês entenderam, eu acho. Me sinto bem forte. 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 Se ele não fizer nada, eu respondo assim. Terceiro turno, isso. Quarto turno, GG. Nada? Só custou oito na mão? Não. Treta. Em nome da luz. Ixi. Em nome da luz. Tá, né? Tem que trocar. Me dá um abração! Eu tenho que trocar ali. Porque, simplesmente, se eu batesse nele, ia segurar. O bicho dele ficava 3-2. Eu ia ter que ficar nisso. E ia ter que eu trocar. Então, eu troquei logo. Não favorecia ali. Tanto mais que eu pudesse colocar isso aqui. Para segurar o ataque do bicho. Não tem necessidade de fazer isso. Prefiro fazer essa jogada. Mind Control Tech não deve ser muito útil aqui. Na situação. Vou botar um 5-5 ou um 6-7. Isso aqui pode virar um ogro. Eu prefiro espalhar o dano. Olha o ogro aí. Para ele ter que lidar com dois bichos. Do que simplesmente botasse aqui. E ele capotava o bicho. E ficava com os bichos 1-1. Então, deu uma espalhada. Não acho que ele tinha isso. Mas aí ele já vai perdendo tempo. E toda vez que ele está pegando com a mana quebrada. Isso está sendo bom. Ok. Vamos bater. Vamos bater. Vamos... Será que eu tomo mais de Control Tech? Não é uma volta se eu botar mais de Control Tech? É pra você baixar o mais de Control Tech se eu não tem nada. Porque eu quero um 3-3. Eu quero bater. Eu estou batendo. Posso tomar uma volta e me ferrar, né? Mas também tem 50% de chance de levar um barra 1. Não. Vai vir coisa bem maior. Vou fazer você dar uma ideia. Tá. Então, bom Natal. E vamos suicidar tudo aqui. Comprar cartas como ninguém. Certo. Ok. 3-7 na mão. Estou com 5. 3-7 na mão. É. Foi bem jogado. Bem jogado, meu amigo. Bem jogado. Que assim você evitou de me dar mais uma carta. Bem jogado. Ok. Acho que o comando quebrar de novo. Prefiro botar 2 do que botar o Ogro, já que não dava pra fazer um barra 1 aqui, maroto. Prefiro aqui a quantidade. O jogo já tá igual de novo. Se ele não tivesse aquela role nova ali, ficava bom pra mim. Outra dessa. Já se for. Eu não faço draft sacerdote, nem vem uma dessas. Quanto mais, vem duas. Mas beleza. Ele quer meu corpo novo. Certeza. Certeza que ele quer meu corpo novo. Fiz pela curva de mana, mas eu preferia ter botado o Ogro, só não quis ficar com mana quebrada de novo. No fim, posso ter me precipitado, porque geralmente eu voto esse aqui como surpresa e faz a troca, né? Tô tendo outra remoção daquela com os três não, né? Por favor. Tá, por favor. Se vai meu... Tá. Tudo bem, tá justo. Tá justo. Isso aqui... Você chama isso de arma? Ha! Tudo está no rodomão! Pela aliança! Já me deu uma carta e já tá valendo. O Argus trocar aqui. Outra opção era eu não ter feito isso, não pego aquela carta e botar isso aqui. Talvez fosse melhor. Talvez fosse melhor. Talvez fosse melhor. Mas toda vez que eu posso trocar e comprar uma carta, geralmente eu prefiro. Já que eu só tô conseguindo igualar o jogo graças a cartas extra que eu tô comprando. Porque se não... Porque se não... Por que que não matou o próprio bicho? Isso foi um erro. Ele deu uma explicação. Ele errou, cara. Então tá, né? Precisa de sorte pra ganhar com o baralho. Precisa de tudo pra ganhar com esse baralho aqui. E beleza, já foram dois. Tô fazendo sempre dois. Será que essa foi rápida, né? Acho que vou tentar fazer mais uma. O medo de fazer mais uma é vou e perco uma. Aí vou no jogo, faço o próximo vídeo, já perco de cara. Fica o vídeo com o outro vídeo com 5 minutos. Né? Tem esse potência e pode acontecer. Então é melhor não. Vou deixar pra fazer o próximo vídeo mesmo. Fazendo sempre dois. Todas as vezes que eu antecipei, fiz a terceira. Ah, foi errado, vou antecipar a terceira. Vou, perco a terceira. Coisa, o vídeo fica longo e o vídeo seguinte vai, perco e me quebra. Ainda mais que eu tô com a sina das 4 vitórias me perseguindo nos vídeos aqui do canal já tem um tempinho. Desde aquela de 12 vitórias. Depois não teve mais de 5. Mas depois veio uma sequência de 4 nas 2 séries. Tô bichado. Bom, galera. E o baralho não tá ajudando. Não tá. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hefton Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook, Twitter, Google+, a rede social que você participa. Esqueça também de dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá na descrição. Você clica lá para exibir mais. Peço o link de todas as redes sociais aqui do canal. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The One Games. E fui.